Bom dia, bom dia pra todos Que a paz do senhor esteja convosco Calu da Bahia por cá, viu Próximo a capital do chocolate Estou em Olivença, Bahia Lugar gostoso do turismo aqui, viu, pra descansar aqui é bom Uma peste de mão com um alicate aí pra Bete Lá de Contagem, Minas Gerais, Bete Aquele aperto de mão com um alicate pra você é tudo de bom, viu Dizer pra você o seguinte, trabalha menos e venha passear aqui, viu Conhecer as belezas culturais de Olivença Ilhéus, Bahia e muito mais Olivença é pertinho de Ilhéus, viu, 14km Pertinho, pertinho Top demais, viu, venha pra cá, venha, venha Ó, se você não é inscrito, se inscreva, comenta e deixa o like E vem comigo, viu Passando aqui hoje aqui, fazer esse conteúdo aqui pra vocês É, mostrando um pouco da belezas culturais aqui de Olivença Nesta praia que você está vendo aí, ó Junto nas cabanas aqui, é um local bom de passar o Réveillon aí, viu Quem tem interesse em passar o Réveillon na beira da praia Aqui na região de Ilhéus é por aqui, viu Aqui é top, bom demais Pra quem gosta, viu Eu prefiro ficar em outras atividades Mas aqui é filé da Bahia, viu Venha, venha Então eu estou por cá Graças a Deus fiz um carregamento ali Estou em uma atividade diferente Com o caminhão MUC Fomos buscar um conteúdo ali Um negócio ali, certo? Contêiner, na verdade E daí estou botando, botando aqui Sentido a garagem, sentido a capital do chocolate Na pilota é um colega meu amigo aqui Trabalhando comigo, com a gente E ele que está na pilota e eu estou com o celular na mão, certo Fazendo a filmagem aí, fazendo o vídeo aí pra vocês Com o celular na mão Por isso que estou com o celular na mão Porque eu estou de carona Ai, ai Na região de Olivença, Bahia Mas vem comigo, viu Vem comigo que eu vou estar te mostrando mais aí Chegando em Ilhéus, viu Falando ainda aqui de Olivença Que é um local muito top Turismo bacana Eu acho muito legal aqui A piscina que tem lá de Olivença Com águas naturais vindo da montanha Filé da Bahia, viu Top E tem a puxada do Mastro aí De São Sebastião Acho que é isso mesmo o nome Eu não me lembro muito bem Eu participei disso aí tem muitos anos Mas é uma festa que eles fazem aí No início do ano Que reúne muito turista, viu E a região aqui é boa, viu Pra quem quer descansar Pra quem quiser estar longe de tumulto Descansando na beira da praia Ali é o Filé, viu Lugar bacana, sossegado Viu, Bete Conheci aqui Olivença Bahia Pertinho de Ilhéus Pertinho de casa Vem comigo que eu vou estar te mostrando Umas coisas aí Chegando na capital Do chocolate Na terra da Gabriela Do Jorge Amado Vixe, que mistério Meu Deus Viu, Bete Do Jorge Amado Pertinho de casa Viu, Bete Viu Amém. 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 Estou de carona viu. Estou de carona por isso segurando o celular na mão. Amém. Amém. A respeito do turismo. Você vem a cidade de Ilhéus aí tipo é de temporada de Réveillon ou outra data festejo. festas, a cidade fica bastante cheia de turismo, muita gente, mas acontece que não é bem perceptivo não, porque a cidade ela é grande e dá quase 90 km de praia, né, com o litoral bem extenso e por essa razão não fica todo mundo aglomerado, é muito cheio um local, entendeu? Então, como o local é grande, o povo fica bem espalhado, viu? Local bacana, com bastante ponto de turismo para estar visitando, não só de litoral, de praia, como de lagoa, tem os rios aí também em sentido Rio de Engenho e tem as belezas culturais lá também, muita coisa boa para o lado de cá, viu? São muitas coisas boas e tem o centro também com coisas históricas ali, né, tipo Vesúvio, Catedral e outros mais. Nesse vídeo aqui vou estar passando do lado da Catedral aí e vou estar mostrando um pouquinho para vocês, viu? Vem comigo! muito rica na história, viu? Na história aí da região do cacau aí, de muitos anos atrás aí, quando produzia bastante cacau aí, então na época dos coronéis e as fazendas aí centenárias, muita história boa aí, viu? Você pode contemplar tudo isso aí no centro aí da cidade aí, tá certo? Aqui a gente se dá de frente com o mar e o aeroporto do lado de cá, ó. Quando o avião sai, ele sai para cá, para cima do mar, vai vendo. Aqui também tem essa mudança, né, dessa construção aqui de via onde nós estamos, que foi inaugurada há pouco tempo aí, talvez um ano ou mais ou menos, uns dois anos, não sei, um ano e pouco. Daí o acesso era outro, entendeu? Então muita gente que vai estar vendo esse conteúdo, quem mora em São Paulo, região metropolitana aí, ou BH, qualquer outro lugar, vai estar matando saudade da região aí, da capital do chocolate, terra da Gabriela, vendo esse conteúdo por aqui, certo? É um acesso novo aí, que foi inaugurado há pouco tempo. Então, tem novidades na cidade, né? Acesso novo, ponte nova, veja ela lá da frente, ó. A ponte talhada, a ponte nova aqui, atravessando da área do pontal ali, que é onde nós estávamos, para a área de Ilhéu Central, que é o outro lado ali, viu?